Os gigantes da internet estão prontos para colocar vídeos de alta definição na rede, mas hoje uma declaração de engenheiros do Google chamou a atenção para um problema. A internet não tem a infraestrutura necessária para virar TV. A internet atira para todos os lados e dá seus primeiros passos em direção à TV. O YouTube foi a experiência de maior sucesso até agora. O site exibe mais de 100 milhões de vídeos por dia, quase sempre produções caseiras de baixa qualidade técnica e curta duração. Mas foi lançada na semana passada aqui em Nova York a versão de testes do Just, um site que promete fornecer conteúdo de TV com alta definição. Mas já tem gente jogando água fria na Web TV. O Google tem 450 mil computadores ligados em rede para distribuir informações pelo mundo. Mesmo com toda essa infraestrutura e poucos meses depois de pagar mais de 1 bilhão e meio de dólares pelo YouTube, os engenheiros da empresa afirmaram que a internet não foi planejada para ser televisão. De acordo com o Google, os milhões de computadores que fazem funcionar a internet não são capazes de processar a quantidade de dados necessária para se distribuir conteúdo de TV em grande escala e alta qualidade. Pelo que dizem os engenheiros da empresa, a internet jamais terá a qualidade de uma televisão. Ainda mais agora com a TV digital. 60% da informação que circula hoje pela internet passam por computadores domésticos. São trocas de música e vídeos entre os próprios usuários. Uma única hora de vídeo de alta qualidade, ou seja, metade de um filme, consome em megabytes o equivalente aos e-mails enviados por um usuário comum durante um ano inteiro. Empresas de TV a cabo dos Estados Unidos comemoraram a declaração do Google. As operadoras temiam que uma nova invenção ou um novo passo do gigante da internet pudesse ameaçar o negócio que movimenta bilhões de dólares. Mas certamente esse filme terá outros capítulos. Os jovens que reinventaram a internet não têm a menor intenção de sossegar.